Nós somos o Broemicis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, das reservas de Aguapiru e Baroró. Logo ao meu lado, Bruno Verão, Clemerson Batista, Kelvin Peixoto, Charlie Peixoto, logo ali atrás, Igor Lobo, DJ Gil Marques, e Dani Muniz. Obrigada! Que legal! Está no ar mais um Câmara Ligada, um programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Já sabemos que o mundo ocidental tem que mudar sua relação com o consumo, mas durante a Rio Mais 20, nós percebemos que as soluções estão bem longe de sair do papel. Desenvolvimento sustentável é o tema do programa de hoje. E para participar dessa conversa, estão aqui as escolas, o Centro de Ensino Fundamental 17 de Ceilândia, o Centro de Ensino Médio Setor Oeste e o Centro de Ensino Médio Paulo Freire. Obrigada por terem vindo. Hoje, para alimentar o nosso blog, está aqui o Fábio França. O Fábio é engenheiro mecânico, permacultor e escreve no blog Sustentável na Prática. Obrigada por ter vindo, Fábio. Fábio, que tipo de informação vocês divulgam lá no sustentávelnapratica.net? Olá, obrigado pela oportunidade. O Sustentável na Prática é um portal, na verdade, que a gente criou, eu e a minha esposa, para compartilhar com as comunidades de Brasília as nossas experiências pessoais no caminho da sustentabilidade. Tudo aquilo que a gente faz, aprende, estuda sobre sustentabilidade, com esse foco bem concreto daquilo que está ao alcance das pessoas comuns, a gente divulga no portal. Eu vi que tem lá um monte de dica e também tem o Faça Você Mesmo. O que você destacaria ali? É legal saber que a gente divide realmente o blog em várias áreas, pensando nos diferentes interesses que as pessoas podem ter. A gente tem uma área chamada Faça Você Mesmo, onde a gente coloca quase que receitas de projetos relacionados com a sustentabilidade. Por exemplo, como fazer uma horta de apartamento. A gente coloca o passo a passo no blog. Como se você tem um quintal, uma área um pouquinho maior, como você pode fazer um tipo de canteiro muito prático para produzir verdura. A gente diz o como fazer também. Você quer fazer experiência com energia solar? A gente tem um passo a passo de como fabricar um fogão solar. Então, tem esse lado de Faça Você Mesmo muito forte, mas também tem um lado que é o que a gente chama de promoção do consumo sustentável. A gente tem tipo um catálogo que serve para as pessoas que querem adquirir produtos e serviços relacionados com a sustentabilidade aqui no Instituto Federal. Então, a gente está ajudando a divulgar isso também. Que ótimo. E só para lembrar, você que está em casa, a gente também está no Twitter, no Facebook. E a gente está louco para ouvir a opinião de vocês sobre o Câmara Ligada e receber sugestões para os próximos programas.